Vamos lá pessoal, olha só, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, vou mostrar aqui para vocês como é que eu jogo no X-Men, vamos lá. Cytlops, vamos lá. Deixa eu ligar essa música aqui. Mais? Mas que cuidado. Aqui é bem fácil, olha. Opa! Nossa! Pernada! Pernada! O que tem mais aqui? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até logo.